O Dias apresentou hoje o novo técnico que substitui o Pingo para a sequência da Série D e Copa Santa Catarina. Sabe quem é? Tá ele aí, ó. Você conhece? É o experiente Jorginho, ex-Figueira e Juventus e que já comandou até o Palmeiras. Jorginho, de 57 anos, foi apresentado em coletiva de imprensa no estádio Dr. Ercílio Luz e chega para assumir a equipe na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Santa Catarina e assinou o contrato até o fim do Catarinense em 2023. Ele é de São Paulo, Jorge Luiz da Silva, ex-atleta de futebol, atuava como meia, então sabe de estratégia. Boa sorte, então, ao novo técnico. Até então, o Rogério estava de interino do Marcílio Dias, vinha fazendo um bom trabalho, conquistando bons resultados aí, mas agora tem essa troca e a equipe continua na sua busca por bons resultados. E com direito à recepção de torcedores que moram aqui na região, o Bahia treinou ontem no Gigantão das Avenidas. Eu estive lá, não fui para treinar. E você acredita que eu levei um torcedor do Vitória para fazer as imagens? Ah, eu levei o Antônio Baiano e o Antônio Baiano foi secar o Bahia, rapaz. Mas essas imagens aí não foram geradas por nós, não. Gente, foi a primeira atividade do técnico Enderson Moreira à frente do grupo. Ele assumiu o lugar de Guto Ferreira, demitido no domingo. Em terceiro na tabela da Série B, o Bahia encara o Brusque, hoje a partir das 7 horas no Augusto Bauer, pela 15ª rodada da competição nacional. Ele está em terceiro na Série B ou está em 13º, produção? É terceiro ou 13º? Só sei que tem jogo agora valendo e eu vou torcer pelo Brusque, tá certo? Só porque não deixaram a gente fazer as imagens lá. E falando em Brusque, vamos ver o que o técnico Luan Carlos espera para o jogo de hoje. Vamos lá, fala técnico. A expectativa é muito boa, a gente está confiante, o trabalho está rendendo frutos, a equipe está entendendo qual que é o processo. Estou muito feliz pela intensidade, pela entrega, pela competitividade do time. E a gente espera isso aqui também diante do Bahia. Sabemos que é um grande adversário, um favorito pelo acesso, investimento alto. A gente respeita muito isso, mas a gente precisa muito fazer a pontuação aqui em casa e é isso que a gente vai buscar. É, tem palpite? Tem palpite, Antônio? Qual vai ser? Você que é torcedor do Vitória? 1 a 0 para o Brusque? Você já, Deliberal. 1 a 0 Brusque? Está aí 1 a 0 Brusque aqui. A equipe está valendo então o quê? Um pastel? Hã? 2 a 1 Brusque então. Está valendo aqui. Gente, e olha... É sempre comida, né? E olha essa novidade, a loja Bruscão Mania foi inaugurada ontem no estádio Augusto Bauer. É isso mesmo. Vê aí, tem imagens. Vamos lá. A abertura da loja recebeu a presença de torcedores, diretores do clube, da imprensa e todo mundo vai para lá. A loja é um projeto dos diretores André Rezini e Jonas Stange que tiraram do papel um projeto que era sonho do clube e de todos os torcedores. Olha nessa, o Marcílio saiu na frente, hein? Nós já temos aqui a loja do Marcílio. A loja conta com produtos inéditos do Marreco, desde carteiras até agasalhos e a loja vai funcionar de segunda a sexta-feira. Em dias de jogo, a loja vai ficar aberta até o início da partida. Um abraço aos nossos torcedores do Brusque, que estão sempre ligados aqui no BG. A gente gosta de provocar, né? Ei, coisa boa, essa rivalidade é bacana.